Hoje, no Minuto do Magazine, viemos conhecer o Smart Tech e a Ford 2 Coupé. Se há um modelo que faz todo o sentido de ser 100% elétrico, é o Smart Ford 2 Coupé. O seu caráter cidadino combina de uma forma exemplar com as características dos motores elétricos. Mais ruído, facilidade de condução e aceleração imediata, com o binário máximo disponível desde o arranque. E foi precisamente em cidade, nas ruas de Sintra, que o Smart Ford 2 Coupé e o Electric Drive dão melhor conta de si. Os 82 cv de potência e os 160 Nm binários desenvolvidos pelo motor de origem francesa, Renault, associados a uma bateria de 17.6 kWh produzidos pela Mercedes, fazem com que o Ford 2 tenha uma resposta muito viva. As acelerações dos 0 a 60 kmh cumprem-se nos casos 4,9 segundos. E nem na autonomia é um problema. A distância que os utilizadores deste tipo de automóveis percorrem diariamente pode ser facilmente percorrida com uma autonomia de 160 km, no novo Smart Ford 2. Quando a bateria acabar, os cargamentos também não serão uma dificuldade. Ligado a uma tomada doméstica convencional, o Smart repõe 80% da carga em 6 horas. No caso de haver uma Wallbox dedicada, bastam 3 horas e meia. Mas é possível carregar a bateria em apenas 45 minutos com o cargador mais potente. Opcional. Depois de ter conduzido este Smart Elétrico, ficamos com a sensação que todos os Smart deveriam ser Electric Drive. Estas restrições elétricas são definitivamente a melhor interpretação do conceito cidadino da marca alemã. E aí Obrigado.